Há um novo golpe na praça. Pessoas estão vendendo cartões de vacinação pela internet, o que é proibido, porque o produto é cedido de graça pelo governo federal. Na rede social é possível encontrar o comércio de um produto que é disponibilizado gratuitamente pelo Ministério da Saúde. Tudo está completo, tem todos os dados aqui e no finalzinho também, toda completa. O produto pode ser encontrado por valores que variam de R$ 25 a R$ 50. De acordo com o Ministério da Saúde, o comércio é irregular, já que o produto é oferecido gratuitamente pelo governo federal, que detém o direito autoral da caderneta. Nesta postagem, por exemplo, a venda é para a capa do cartão de vacinação. E neste caso, não há irregularidade. O problema é que o cartão de vacinação está em falta nos postos e nas maternidades. A última entrega do Ministério da Saúde foi feita em junho de 2017. 3,27 milhões de cadernetas. Érica conseguiu a dela. Eu só consegui o cartão de vacinação semana passada, através de uma tia do meu marido, num hospital. O site do Ministério da Saúde disponibiliza o cartão de vacinação da criança em PDF para que a população possa imprimir. Mas a Prefeitura Municipal de João Pessoa não recomenda, já que o Ministério da Saúde vai enviar os novos cartões ainda neste trimestre. E mesmo sem este cartão oficial, é possível realizar a vacinação da criança. Não existe isso. O cartão provisório justamente foi criado para o registro das vacinas que são realizadas até a chegada dessa caderneta de saúde da criança. Para que todas as doses que sejam informadas no cartão provisório sejam repassadas para a caderneta de saúde da criança. Patrícia Fernandes não conseguiu o cartão oficial, mas nem por isso pagou por um ou deixou de levar a filha para a vacinação. Para mim o que importa é ter a vacina, não só o cartão. O cartão é só para comprovar a vacinação, mas depois isso vai ser resolvido. Assim eu creio. E pensou muito bem.